E aí pessoal, eu tô aqui no canal do Prime Vídeo pra indicar três séries pra vocês assistirem. Começando por Supernatural, porque essa série tá aqui no meu coração. Então vai assistir, porque a história dos irmãos Winchester, apesar de tomar um rumo mega complicado, é muito incrível e muito completa. Seguindo uma animação invencível. Essa animação tá na primeira temporada, mas a segunda temporada já está sendo desenvolvida. E cara, você não pode perder. Você vai começar a assistir a série com uma expectativa. E quando você terminar o primeiro episódio, irmão, comenta o que você achou, tá? E é claro que não podia ficar de fora The Boys. Porque como seria o mundo se super-heróis existissem? Mas não só isso. Se eles tivessem fama, dinheiro, poder, será que ia dar bom? E como que a humanidade ia ter que lidar com isso? Comenta aí se você gosta de uma dessas três séries e qual é a sua favorita.